De educação, os deputados debatem desde amanhã desta quarta os impactos de um decreto do ano passado do governo que fez alterações no estatuto da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Você pode continuar acompanhando este debate no site da Assembleia. A gente vai transmitir agora o início da reunião ordinária de plenário desta quarta-feira. A deputada Maria Clara Marra acaba de abrir os trabalhos neste mês de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, as deputadas se revezam na presidência dos trabalhos aqui no plenário. Vamos acompanhar. Ata da segunda reunião extraordinária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 20 de março de 2024. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite. Às 10 horas e 12 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião, comparecendo os seguintes deputados. O deputado Rodrigo Lopes, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Tendo em vista a inexistência de coro especial para votação de veto, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 17 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicado. Levando-se à reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Robertão Betão. Obrigado, presidenta Maria Clara. Presidenta, na noite de ontem, sobre forte chuva, três professoras do Estado de Minas Gerais, lá de Juiz de Fora, sofreram um acidente e vieram a falecer. Eles estavam retornando da escola que trabalhava, a Escola Estadual Maria Elídia Rezende Andrade. Então, eu gostaria de homenagear e pedir um minuto de silêncio pelas perdas dos educadores. Adriele Cunha, Roberto Costa Neto e João Fernando Gonçalves. É regimental, a presidência solicita um minuto de silêncio. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Com a palavra para o seu pronunciamento, deputado Sargento Rodrigues. Deputado, abriu mão da inscrição. Próxima a se pronunciar, deputado Marquinho Lemos. Deputado Marquinho Lemos. Deputado não está presente. Passa-se a próxima inscrição, deputado Leleco Pimentel. Nossa saudação aos deputados e deputadas, nessa tarde na Assembleia Legislativa. Nós adentramos o plenário com esta triste notícia que nos traz o deputado Betão do falecimento dos professores jovens. Sem dúvida é para nós motivo de reflexão sobre as estradas, sobre as condições que as pessoas, ao saírem de casa para um tratamento, para uma reunião, para tratar dos temas da vida e que se colocam todos no grande risco. Então não é aqui para nós novidade da luta de todos e todas para que a gente possa ter de fato intervenções nas rodovias e que estas rodovias não sirvam para a morte. É isto que é o triste cenário. E aqui, claro que nós cobramos do governador Zema, mas ao mesmo tempo nós também nos colocamos a cobrar do governo federal. A BR-040, que junto com o padre João fizemos diversas diligências nas câmaras, desde Paracatu, fizemos também em Congonhas, onde há gargalo de afunilamento de ponte. A gente chega a ficar com a mureta da ponte diante do para-brisa do carro, no afunilamento que eu não tenho dúvida, é um dos mais graves e que por toda a rodovia se estende. Para além disto, nós temos a ausência quase que completa da construção dessas faixas de pedestre, que não tem dentro da rodovia, mas o apontamento que se dava para redutores de velocidade e também para as passagens e para as áreas de escape dos caminhões. Muitos caminhões perdem o freio nessas serras e não tendo para onde jogar o caminhão, acabam optando para onde menos vai trazer a morte. Então, tudo isto nos coloca também a cobrar dos governos, não é também de livrar os municípios que estão também deixando com que muitos da zona rural estejam no mesmo perigo. Então, nesse sentido, nós somamos a todos, tanto na cobrança do governo Zema, quanto na cobrança do governo Lula, quanto na cobrança de que os prefeitos também tenham o mesmo cuidado com as estradas. Mas eu quero repercutir aqui, no plenário da Assembleia, a presença, no dia de ontem, do ministro da Educação, ministro ex-governador do Ceará, Camilo Santana, que veio a Minas Gerais e, num gesto republicano e profundamente ligado a luta da educação, fez o lançamento do programa Pé de Meia, um programa, professor Betão, que tem de imediato a inclusão de 190 mil estudantes do ensino médio das escolas públicas de Minas Gerais. Os estudantes terão que, além da frequência, aprofundar no conteúdo para ter nota, porque todo mês terão direito a 200 reais, numa conta aberta na Caixa Econômica, abrindo assim também a perspectiva do estudo de economia, porque, desde jovem, já vão ter ali que cuidar deste dinheiro, que poderá custear o seu transporte, poderá custear o seu alimento e até ajudar para os outros afazeres, inclusive ajudar na alimentação em suas casas. Quero lembrar que, dos 33 milhões de brasileiros que a Rede Pensando declarou estavam passando fome, abaixo da linha da miséria, o governo Lula já tirou 13 milhões em apenas um ano e três meses de governo do mapa da pobreza e da fome. Mas as desigualdades continuam e o programa Pé de Meia é um dos programas que vai ao encontro deste problema da desigualdade. A evasão escolar, por conta da aproximação que o jovem tem com a idade de trabalho, é culturalmente cultivada no Brasil e você tem uma dualidade. Ou você começa a trabalhar ou você perde o apoio, às vezes, até da família, porque o estudo, para muitos, não é a forma da gente superar a triste realidade da maioria dos quase 225 milhões de habitantes no Brasil. O programa Pé de Meia se insere neste contexto. Todo mês o jovem terá 200 reais. E ao final do ano, com notas boas e passando de ano, com esta observação que é fundamental, que é do aprofundamento também no ensino e na participação das atividades extracurriculares, ele terá, então, ao final do ano, depósito de um mil reais. E nos dois anos subsequentes, terão a mesma forma, chegando ao final com um depósito de três mil reais para que este jovem possa, numa poupança, também dar início, às vezes, a um pequeno negócio, às vezes, a custear o seu ingresso na educação superior, às vezes, até podendo colocar um projeto da sua vida para andar. Mas o fato é que os jovens da educação do campo estavam e estão fora do programa. Por esta razão, deputado Bertão, deputado doutor Jean, nós conseguimos, junto com o Ministério da Educação, ainda neste mês, uma audiência onde nós tratamos desse arcabouço da lei, que pudesse, primeiro, fazer a equiparação dos alunos das escolas família agrícola, dos quilombolas, dos assentamentos, ou seja, da educação das águas, dos rios, das florestas e do campo, para que estes pudessem, não só equiparados às escolas públicas, porque são escolas comunitárias de interesse público, tanto quando termina o ensino médio, concorrer às vagas, junto com aqueles que também estudaram na escola pública, tanto quanto a escola ter direito ao repasse de recursos, além do Fundeb, para que possam custear a alimentação escolar, a melhoria das condições físicas dos prédios. E, pasmem, os nossos alunos do campo ficaram fora, porque o Estado brasileiro ainda não corrigiu essa anomalia de não permitir que os alunos do campo, das escolas família agrícola, sobretudo, que funcionam em tempo integral, porque 15 dias na escola, nós estamos falando aqui, então, do internato, além disso, funcionam sob a pedagogia da alternância, que é um projeto de lei nosso, que tramita na casa, que traz a tipificação, vamos dizer assim, a pedra angular, ou aquele que é, para nós, o marco regulatório da pedagogia da alternância, e que ficaram fora. E nós tivemos condições de apresentar ao ministro, ainda antes do encontro, esta proposta. O deputado federal Padre João conseguiu, junto ao Colégio de Líderes do Congresso, pedir para que, em caráter de urgência, esse projeto de lei, que corrige essas anomalias, pudesse ir a plenário. No entanto, o presidente Lira, parece-me muito mais servir aos seus propósitos, ao seu umbigo, do que aos interesses públicos, ainda não colocou. Mas o ministro Camilo saiu daqui com um compromisso verbalizado durante o encontro, de que as propostas do projeto de lei do deputado federal Padre João serão incorporadas ao projeto de lei do novo ensino médio, que está no Congresso. Então, foi dia de vitória para a educação do campo, mas nós temos que ter a garantia de que esses três pilares, a equiparação da escola, a equiparação do aluno e também a inclusão no pé de meia, estejam garantidos dentro deste projeto de lei, assumidos, então, junto ao relator deste projeto de lei do ensino médio que foi para o Congresso. e ele pode ir à votação ainda hoje. Mas foi exatamente em relação ao não repasse de recursos do governo Zema para a educação do campo, o motivo de muitos alunos, mais de 200, terem saído das escolas ontem e vieram até a cidade administrativa. Nós pudemos cobrar, tanto do secretário Igor, quanto pela primeira vez eu dirigi uma palavra ao governador de Minas, dizendo a ele que não é verdade, que existe alimentação escolar de qualidade e que ela é universal em Minas, porque o próprio governo dele não repassa um centavo para a merenda da educação do campo e os jovens que ficam lá 15 dias não têm condições de ter a permanência, porque o governo e o secretário que se comprometeram desde o ano passado a fazer os termos de fomento e repassar o recurso não cumpriram. Mas, ao final do encontro, o secretário Igor também teve que ir de encontro à AMEFA, Associação Mineira das Escolas Família Agrícola e junto da Rede de Educação do Campo, para dizer que em 30 dias os termos de fomento estarão assinados e que cada aluno matriculado que esteja nas escolas Família Agrícola terão o direito ao mesmo valor que têm os estudantes da rede pública, embora não seja o suficiente, em torno de R$ 2,40, eu pergunto quem é que come com R$ 2,40, cinco refeições durante o dia. Se tiver, por favor, levanta a mão e venha aqui que eu vou dar a oportunidade da fala. Mas não é verdade. Um aluno na escola do campo tem o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar e uma ceia. E R$ 2,40 não custeiam esta alimentação. Em que pese, quase todas as escolas Família Agrícola têm ali a criação de pequenos animais, têm a horta, têm produção, no caso das escolas do Jequitinhon e do Norte, produção de mandioca, produção de muitos alimentos, mas isto não é suficiente para uma dieta de um jovem, de uma jovem da educação do campo. Portanto, a gente faz reverberar que o programa Pé de Meia precisa ser profundamente sentido, não só na propaganda do Estado. Ontem, o governador dizia que o melhor dos programas do mundo é o Trilhas do Futuro e falou que o Pé de Meia vai chegar para ajudar. Olha, eu fiquei pensando, eu creio que o governador não compreenda bem o que é um sistema de educação. Porque quem confunde educação para a libertação com educação apenas para formar técnicos como força de trabalho das mineradoras ou das grandes empresas não compreende o que é educação ou nós estamos conversando duas línguas, cada um para o seu lado. A educação aqui, nos referimos, é uma educação que dê a capacidade de criticidade do entendimento de ser sujeito e com a mesma capacidade de enfrentar com coragem a vida para que possam. Às vezes, nem saindo para o trabalho lá no grande centro, mas enfrentando dentro de casa, ter que cuidar da mãe, do pai ou da família, mesmo com a dignidade mantida, esta educação nunca será tirada de jovem algum. Foi isso que nos chamou a atenção, deputado Betão. Porque o programa Pé de Meia está cuidando de uma forte evasão escolar. Por exemplo, se não corrigirem de imediato a inclusão dos estudantes do campo, sabe qual foi o efeito imediato? Os alunos, agora, tendo que se matricular lá na cidade para ter direito ao pé de meia, saem da escola do campo, levando, inclusive, ao fechamento das poucas que restam. E vão para a ilusão, porque vão sair de um lugar onde, na unidade familiar, quatro pessoas no campo, produzindo, além de ter o próprio alimento de qualidade, são quatro pessoas que têm renda dentro de uma própria comunidade, de uma propriedade pequena. Mas esta mesma pessoa, na cidade, sem ter onde morar, vai onerar a sua vida com alto aluguel, vai onerar a sua vida com um trabalho que quase sempre é a exploração em troca pela força de trabalho de um salário mínimo que não dá para sobreviver. Que o pé de meia venha para corrigir distorções de um estado de desigualdade, dando oportunidade para que jovens do campo e da cidade possam ter a condição de estudar, permanecer no ambiente escolar e ter a melhoria das suas condições de vida, porque a educação liberta. Esta é a educação que a gente deseja no pé de meia. Parabéns ao presidente Lula, que lançou o pé de meia. Parabéns ao governo de estado, que entendeu que é uma política de estado, é uma lei, e que não é mais uma propaganda dessas que ele coloca aí pela mídia. Parabéns a todos que se envolveram e continuamos na luta para que os jovens da educação do campo sejam imediatamente incluídos, não só no programa, mas que a sua escola e o aluno sejam equiparados aos da rede pública, porque são escolas comunitárias e viva a educação do campo e viva o pé de meia. Obrigado, presidenta. Parabéns por mais uma mulher assumir a presidência aqui desta casa. e com altivez e com a mesma capacidade, digo, com maior sensibilidade, a gente fica muito feliz de ser presidido pelas mulheres. Uma boa tarde a todos. Obrigada, deputado Leleco. Para o seu pronunciamento, deputado inscrito, deputado Caporizo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. O discurso que aqui farei, eu quero deixar bem claro, não é um discurso pessoal. não se trata da minha opinião, mas sim de uma crítica bastante cirúrgica a respeito de uma triste situação que enfrenta a polícia militar. Esse discurso eu farei para toda a tropa. A tropa vem sofrendo bastante com as perdas das recomposições inflacionárias. já é quase 50% o prejuízo que a tropa amarga na perca de capital, de poder de compra. Enquanto isso, o comandante-geral da polícia militar, coronel Piasse, ele simplesmente entrou em uma campanha para se tornar grão-mestre da maçonaria. Eu não quero fazer aqui nenhuma crítica à instituição maçônica. Eu estou falando aqui especificamente do coronel, comandante-geral da polícia militar, Piasse, e da propaganda que ele fez. Enquanto a tropa está sofrendo a míngua por causa da dificuldade que enfrenta, o coronel estava muito mais preocupado em tocar a sua campanha para grão-mestre da maçonaria. É interessante, por quê? Nós sabemos que o comando-geral da instituição exige, conforme o artigo 15º do Código de Ética e Disciplina dos Militares, do EMENG, na verdade, ele exige dedicação exclusiva. Então, como que ele pode estar à frente da maçonaria em Minas Gerais e à frente da própria polícia militar na condição de comandante-geral? É difícil, é incompatível. Mas, mais do que isso, em um dos casos, o coronel Piasse utilizou a posição dele de comandante-geral, para pedir voto dentro da maçonaria. Espera um pouquinho, isso aí é proibido pelo Estatuto dos Militares, está aqui, essa utilização da PMMG para promoção pessoal demonstra claramente a quebra dos princípios éticos que o militar deve preservar e enquadrar-se perfeitamente no previsto no artigo 15º inciso no terceiro combinado com o artigo 9º inciso 15, ambos do Código de Ética, por muito menos os praças teriam sido punidos. Constantemente qualquer praça da polícia militar que quisesse ou que sequer sonhasse em fazer algo assim seria punido, acusado de estar utilizando a instituição para promoção pessoal. Aí, como é o comandante-geral, ninguém fala nada, eu falo. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, versículo 24, fala o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Pois bem, a eleição foi anteontem, a eleição foi dia 18 de março e o coronel Piazzi foi eleito o grão-mestre da maçonaria. Diante da eleição fica a pergunta, o senhor escolherá servir a maçonaria ou a polícia militar? A polícia militar exige dedicação exclusiva, isso aí está no nosso Código de Ética, dedicação exclusiva. Então, já vou deixar bastante claro aqui que o acúmulo dessas duas funções são claramente incompatíveis. Há inúmeros casos de aberturas de procedimentos disciplinares e punições de militares por estarem com seus IPVAs atrasados. O coronel, enquanto tocava a campanha, ele precisou se dedicar a essa campanha e para muitas outras pautas da polícia ele já não demonstrou tanta atenção, mas é interessante que para punir esses militares que estão passando por um momento crítico porque não tem mais condição já perderam 50% do poder de compra, existe aí a punição administrativa disciplinar para um militar que está com o IPVA atrasado. O coronel, vamos lá, deixa os órgãos de trânsito fiscalizarem essas pessoas, o senhor não precisa fazer isso administrativamente, que vontade é essa de punir aquelas pessoas que estão sem condição, talvez porque o seu salário é extremamente alto, está sendo pago em dia, talvez o senhor por causa disso não tenha capacidade de se colocar no lugar dos seus subordinados e comandados, deve ser isso que está acontecendo. A Correjadoria está trabalhando a todo vapor e sangrando ao máximo a nossa tropa, não estou aqui defendendo que o policial ou qualquer cidadão ande com seu veículo ou documentos atrasados, repito, mas deixa isso para o órgão de trânsito, não vai o senhor tomar iniciativa para sangrar ainda mais a tropa. O que se percebe é que em vez de preocupar com a sua tropa, lutar pela recomposição das perdas inflacionárias, cuidar do IPSM e do HPM, o comandante-geral está na contramão dessas necessidades, inclusive ele falou que estava lutando pela recomposição, não conversou com nenhum deputado eleito para saber a opinião ou unir forças pela recomposição das perdas inflacionárias, simplesmente excluiu as entidades representativas de classe que não foram informadas e eu me pergunto, será que ele está lutando mesmo? Porque eu tenho a consciência de uma herança que o coronel Pias se deixa para os militares reconvocados, ele cortou o pagamento integral das férias que agora vai ser pago apenas de maneira parcial, então você, militar da reserva, nosso veterano, herói que resolver voltar para a corporação, você não vai mais receber o seu abono, as suas férias completas, isso aí é herança do coronel Pias para você, essa é a preocupação que ele tem com a corporação, para fazer política bonitinha para o governo, enquanto isso, não luta, não se preocupe com a diminuição do tempo de promoção de praças e oficiais e ainda faz com que aquela promoção de soldado para cabo para sete anos não seja cumprida, mesmo estando na lei, então a lei não é cumprida pelo coronel quando o interesse é do soldado e do cabo, nesse caso a lei não é cumprida, para ele também não, é que ele não poderia fazer campanha para a maçonaria estando no comando-geral da corporação, então para ele também não funciona a lei, só que ninguém vai punir o comandante-geral. Vamos aqui, por fim, já que o senhor foi eleito, parabéns, parabéns por ter sido eleito aí para estar à frente da maçonaria em Minas Gerais, te desejo muito sucesso e peço mais, tenta utilizar esse momento para corrigir o que o senhor fez no início do ano passado em uma reunião onde estavam diversos deputados presentes, eu estava lá, deputado Júnior Amaral estava lá, sargento Rodrigues, delegada Sheila, todos os comandantes das forças policiais estavam lá com o vice-governador lutando pela recomposição das perdas inflacionárias, e o senhor foi o único que naquela reunião privada, e todas essas pessoas que eu falei são testemunha disso, naquela reunião privada se levantou para defender o governo e não falou uma vírgula, não falou nada a respeito da recomposição das perdas inflacionárias da tropa, e eu quero que todos os policiais saibam disso, que aconteceu a portas fechadas, porque nós temos testemunhas, e foi isso que aconteceu, tenta então, pelo menos, coronel Piasse, agora que o senhor está prestes a assumir esse cargo, tentar corrigir essa tua posição que deixou naquele dia todo mundo perplexo e chocado, está bom? E por favor, já que o comando geral da polícia militar exige dedicação exclusiva, escolha, ou você vai cumprir o santo ou descobrir o outro, ou o senhor fica na maçonaria ou na polícia militar, eu faço bons votos que o senhor fique na maçonaria, já foi eleito e que abra espaço para alguma pessoa melhor ocupar o seu lugar. A tropa agradece. A direita vive Minas Gerais. Obrigado. A presidência convida para fazê-los a palavra o nosso colega deputado Arles Santiago. Disporá de até 15 minutos. Um abraço e um cumprimento para toda Minas Gerais. esse Estado que cada dia é considerado de um povo extremamente afável e que recebe muito bem e que tem uma grande culinária. E é um Estado que, como todo o Brasil, infelizmente, está infestado de dengue. a gente não está vendo um trabalho efetivo do Ministério da Saúde com essa questão da dengue. Estamos aí nesse momento extremamente sofrido da população, com muitas mortes, com milhões de casos de dengue, praticamente um verdadeiro genocídio que está acontecendo no nosso querido Brasil. A ministra Nízia, ela que é muito boa para poder falar sobre aborto, para incentivar o aborto, ela não consegue organizar o Ministério para poder diminuir o sofrimento da população na questão da dengue e de várias outras patologias. Estamos vendo, por exemplo, a questão de cirurgias oncológicas com a tabela de mais de 10 anos atrás. Estamos vendo muito sofrimento por todo o país nesse programa espetacular, o melhor programa do mundo que é o SUS, mas, se não pagar, pelo menos o custo, com certeza, os municípios, os hospitais não poderão sobreviver. E, por falar em hospitais, nós temos que falar agora dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que eu acredito que é um caso praticamente sem solução. E a ministra Nízia não dá conta de cuidar dos hospitais do Rio de Janeiro, quanto mais de cuidar dos hospitais do Brasil. É por isso que estamos vendo o genocídio da dengue e o genocídio de outras situações. No Hospital Federal do Rio de Janeiro, nos hospitais federais do Rio de Janeiro, estamos vendo lá o desmando, a possibilidade enorme, suspeita de corrupção e a Nízia não dá conta. Nízia, não faça isso, você está derrubando a popularidade do presidente, do seu presidente, você está derrubando, está caindo aí a passos largos. Na hora que a gente vê, por exemplo, a morte dos Yanomanes maior do que no governo anterior, o genocídio dos Yanomanes que a Nízia está lá, sendo solidária com a morte, não com a solução, porque não acha uma solução. E a Nízia que comete o genocídio contra os Yanomanes, a Nízia que comete o genocídio dessa dengue alastrada, desenfreada, a Nízia que faz esse nosso, nossos hospitais federais do Rio de Janeiro virarem um caos total, o que a Nízia faz para resolver a situação? Vai para a Globo News pedir ajuda, vai para os órgãos que estão sendo pagos regiamente pelo governo a quem ela serve, e aí ela escolhe Minas Gerais para destilar o seu ódio, o ódio de alguém que está cometendo genocídio e demite o doutor Elvestre, um mineiro que, como todos os seres humanos, tem suas falhas, mas tem suas grandes virtudes. nós mesmos, como presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, nunca usamos aquele posto para poder criticar as ações do secretário de Assistência à Saúde, o doutor Elvestre Magalhães Miranda. O doutor Elvestre tem sido o interlocutor de Minas Gerais para tentar resolver inúmeros problemas. E tem resolvido. Talvez por isso é que a Nísia ficou com ciúme e botou para fora como se ele fosse culpado do genocídio da Dengue, do genocídio dos Yanomanes e da situação dos hospitais federais do Rio de Janeiro. A senhora fez muito mal, Nísia, muito mal. A senhora está usando um subterfúgio e pegando um homem de bem como o doutor Elvestre, que as pessoas vão lá no Ministério para poder mostrar os problemas em Minas Gerais e ele tem sido a mão solidária para ajudar todo o Brasil, mas para ajudar Minas Gerais. Montes Claros é o exemplo. Através de um trabalho feito pela Federação Santas. E aí, Montes Claros, a Santa Casa lá recebeu 67 milhões de prejuízos de anos anteriores, que foram fartamente documentados, aprovadas em todas as instâncias da CIB e o doutor Elvestre organizou para que a Santa Casa não fechasse as suas portas, não cometesse outro genocídio e aí ajudou a Santa Casa com 67 milhões de reais. O hospital em Uberaba, o hospital Elian Gote, um hospital de muita tradição, esse hospital Elian Gote quase fechando, mostrou as falhas que estavam tendo, a possibilidade, aprovada na CIB, de 18 milhões de reais e o doutor Elvestre foi sensível e está ajudando desde o Juiz de Fora até o Jiquitinhonha. Estive visitando a cidade do Serro e o hospital de lá, o hospital Centenário, junto com o doutor Elvestre, junto com o secretário Fábio Baqueretti e agora mesmo estou colocando uma emenda para o hospital do Serro, cidade onde eu não sou votado, mas o hospital de lá precisa de ajuda e o doutor Elvestre e o doutor e o doutor Baqueretti ajudando o hospital do Serro e tantos outros. E o que é que a ministra Nísia que deixa os Yanomans serem mortos porque não consegue dar assistência, que deixa a dengue tomar conta do nosso país dessa maneira, num verdadeiro genocídio dos índios Yanomans que estão morrendo mais do que morriam em 2022, com fome, com doenças, com situações muito complicadas. Além disso, a Nísia não quis comprar a vacina da dengue para poder vacinar o pessoal e coloca um pouquinho de vacinas e a população nem acredita mais nessa possibilidade da vacina da dengue. De maneira, ministra Nísia, não mude, assuma os seus erros, pegue a sua bolsa, saia daí do ministério, fale com o presidente da República que a senhora não dá conta, não adianta ficar querendo mudar, defender a bordo, defender essas pautas que não resolvem enquanto os Yanomans estão morrendo, enquanto os brasileiros estão morrendo por causa da dengue e com o caos que se instalou nos hospitais do Rio de Janeiro, nos hospitais federais, a senhora vai culpar um homem de bem como eu verso. Eu verso a sua biografia em que pese algumas divergências ideológicas com o seu partido, mas a gente tem que assumir e colocar aqui a palavra de que você tem feito muito pelo Brasil e a Secretaria de Assistência à Saúde. Eu acredito muito que o presidente da República teria que corrigir essa grande falha dessa ministra que patrocina o genocídio dos Yanomans que ela vai querer colocar culpa no doutor Euverso. Então, o doutor Euverso, realmente, o presidente da República poderia, era justamente, chegar e fazer uma justiça com Minas Gerais, com um meneiro que sempre foi do seu partido, defendendo essa pauta da saúde e realmente botar o doutor Euverso para fora do Ministério para encobrir as falhas da ministra Nízia, realmente é um absurdo e Minas Gerais não pode se calar. Na próxima reunião da Comissão de Saúde estaremos aprovando e peço o apoio de todos os parlamentares uma nota de repúdio junto à ministra Nízia nesse ato nefasto de mandar demitir o mineiro Euverso Magalhães de Miranda. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno ou os requerimentos de número 6.203 de 2024 da Comissão de Assuntos Municipais 6.257, 6.258, 6.260 e 6.261 de 2024 da Comissão de Segurança Pública. 6.263 de 2024 da Comissão de Pessoa com Deficiência. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno Sala das Reuniões 20 de Março de 2024. Comunicações. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública Reunião Extraordinária 19 de 3 de 2024. Comissão de Meio Ambiente Reuniões Ordinárias de 20 de 3 de 2024 e Comissão de Administração Pública Reunião Ordinária do dia 12 de 3 de 2024 Ciente Publique-se. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento de número 623 de 2023 do deputado Roberto Andrade e outros. Solicitando a convocação de reunião especial para a entrega do título de cidadão honorário ao senhor Fernando Scarlaque Marcato por sua contribuição para o aperfeiçoamento da gestão pública em especial para o desenvolvimento de infraestrutura de Minas Gerais. Requerimento de número 5.931 de 2024 do deputado Duarte Bechir e outros. Solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Grande Oriente de Minas GOMG pelos 80 anos de sua fundação. Requerimento de número 6.225 de 2024 da deputada Maria Clara Marra e outros. Solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil pela sua relevância histórica no desenvolvimento da nossa República e do Estado Democrático de Direito e pela sua missão institucional de guardiã da cultura jurídica nacional. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento de número 6.253 de 2024 da deputada Lud Falcão solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 3.712 de 2016 do deputado Elita Arquínio que se encontra pronto para a ordem do dia em plenário. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno e com o acordo de líderes acolhido por decisão da presidência em 19 de 3 de 2024. Requerimento de número 6.236 de 2024 do deputado Sargento Rodrigues solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 423-223 que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. Votação do requerimento número 1.599-2023 da Comissão de Minas e Energia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 2.698-2023 do deputado doutor Maurício. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 2.751 1851 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 2826 de 2023 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 3042 de 2023 do deputado Coronel Sandro. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 3393 de 2023 do deputado Eduardo Azevedo. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. As deputadas e os deputados que a aprovação do requerimento. E as deputadas e os deputados que a aprovação do requerimento. Você tem aí imagens da reunião ordinária de plenário da tarde desta quarta-feira. Os deputados neste momento fazem a votação de requerimentos de pedidos de informações a órgãos públicos do Estado. O deputado Eduardo Azevedo faz a presidência dos trabalhos e agora transfere essa presidência porque é um requerimento de autoria dele que vai ser votado agora. Vamos acompanhar. Como é que é? Torna a votação sem efeito e renova a votação. Votação do requerimento 3393-2023, o deputado Eduardo Azevedo. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Eduardo Azevedo. Votação de requerimento número 3.408-2023 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 3.610-2023 da deputada Ana Paula Sequeira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.804-2023 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 3.806-2023 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 3.995-2023 da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 4.116-2023 do deputado Duarte Bestir. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 4.268-2023 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E para a reunião especial, na mesma data, às 19 horas, destinada a homenagear a CNBB pelo lançamento da campanha da fraternidade de 2024, cujo tema é fraternidade e amizade social. E o lema, vós sois todos irmãos e irmãs. Foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 17 horas. Levanta-se a reunião. Essa foi a reunião ordinária de plenário.